Minha rapaziada, já tinha terminado de trabalhar, tava fazendo os últimos ajustes aqui, até que surgiu isso aí. Um senhor textão de Mário Celso Petralha. Vou até pegar meu celular pra ler, porque ler ali no computador vai ser difícil. A gente vai lendo, vai pontuando, vai fazendo o famoso react. Eu vou ser bem sincero que eu não sei nem o teor do texto ainda, eu vi o textão, printei, trouxe aqui pra vocês, quem tiver interesse de ler está na tela, mas a gente vai lendo e pontuando. Agora comentou o nosso presidente Mário Celso Petralha na noite dessa segunda-feira, né? Segunda-feira ainda. Vamos lá. Lamentavelmente, a nossa torcida é levada pela imprensa especulativa e negativista a pensar de forma distorcida. Eu não me considero um cara nem especulativo, nem negativista, então assim, acho que o Petralha não tá falando sobre mim. Esquecem que temos saída também. E só olhem os valores que entram no nosso caixa. É algo que eu trato aqui com vocês também. Ó, mais um ponto que a gente tem aqui em comum ao texto do presidente. Eu falo pra vocês, o Atlético é um time de pouca receita recorrente e um time que, pô, o dinheiro que entra, ele não tá entrando todo mês e obviamente tem gastos, né? Nesses últimos meses, gastamos 117 milhões de reais para a fomento do acordo do tripartite. Desde as liberações das parcelas do financiamento em 2012 para a construção da arena de 2014, o CAP não vinha desembolsado nenhum valor. Ou seja, segundo Petralha, a gente tá correndo atrás de um tempo perdido nessa intenção de pagar a fomento do Paraná. Beleza? Segundo o presidente, isso aqui são palavras dele. Felizmente, tivemos caixa para honrarmos o sinal de acordo de 50 milhões. Mas a primeira parcela de vencimento no valor de 67 milhões. Ou seja, ele tá explicando de onde vem esses 117 milhões que o Atlético pagou nos últimos meses. Então, um investimento realmente considerável em relação à obra da Arena da Baixada. Fato que foi. Fato foi que a PMPC, a PMC, não iniciou as vendas do potencial construtivo pela razão da necessidade do decreto publicado somente agora, onde define todas as condições dos valores e do prazo de ventas. Palavras do Petralha. Quem tiver até um conhecimento maior sobre o caso, pode comentar aqui embaixo. Tenho minha consciência de missão cumprida. Ou seja, o Petralha não está acomodado. Não deixaria o CAP com pendências e com riscos de perder nossa Arena por falta de pagamentos dos valores, dos financiamentos para viabilizar o fluxo de caixa e tomamos os 100% em nomes do clube. Ou seja, o Petralha está trazendo aqui que, pô, é uma prioridade dele, até mais do que reforçar a equipe, ter essa estrutura quitada, ter essa estrutura não sendo um problema para o Atlético a partir do momento que o próprio Petralha não te vê aqui. Então, isso já deixa muito claro para o torcedor e acho que era um recado que o torcedor precisava receber mesmo. de, cara, nesse momento a gente está investindo num cenário que é a gente precisa resolver essa questão da Arena, que não é uma questão resolvida. O acordo tripartite deu uma sensação de tá tudo certo e o Petralha está trazendo que não tá. Agora estamos tranquilos. Cada parte do tripartite ficou responsável pela sua fração de um terço do total gasto da construção da Arena. Agora estamos tranquilos. Ao mesmo tempo que ele fala que existia uma pendência grande que precisava ser resolvida, o presidente deixa claro Agora estamos tranquilos. Beleza? Eu acho que esse tipo de palavra é muito importante. Não prometemos nada pelo nosso centenário. Aí começam as mentiras, né? Aliás, temos o hábito de cumprir nossas promessas. Prometer que seremos campeões é um ato insano, pois ninguém pode assegurar nada no futebol. Nesse ponto, o Petralha está certo não se prometeu que o Atlético seria campeão, mas se prometeu um time com capacidade de brigar por títulos. E acho que esse time até tem capacidade de brigar por títulos, mas faltou um trabalho por trás. Enfim. Pois ninguém pode assegurar nada no futebol. Lembramos dos galácticos do Real Madrid, que não tiveram os objetivos alcançados, segundo Mário Celso Petralha. Vamos lá. Não prometemos nada pelo nosso centenário. Beleza. Todos sabem da nossa limitação de investimentos no futebol. Nunca fizemos loucura e não seria desta vez que sairíamos da nossa política de pés no chão. Algo que a gente traz aqui constantemente também. O Atlético, em nenhum momento, cogitou fugir da realidade financeira dele, cogitou fugir da realidade de mercado dele. É muito importante a gente trazer isso. Porque às vezes parece, ah não, o Atlético estava cogitando o Gabigol e parou de cogitar o Gabigol. Não. Isso nunca existiu. O Atlético sempre foi pé no chão no sentido de vamos nos reforçar até onde dá. O grande ponto é, o até onde dá da torcida e o até onde dá do Atlético são até onde dá as diferentes. Podemos dizer assim, sabe? Nunca investimos no futebol como temos feito ultimamente. Isso é um fato. Mas nossa torcida, a quem temos o maior respeito e que todos fazem parte dos mais 2 milhões de torcedores, querem e fazem questão que sejamos campeões de todas as competições que disputarmos todos os anos. É óbvio que o torcedor do Atlético quer ver o time sendo campeão. Assim, o Petralha querer que o torcedor do Atlético não queira o time campeão é maluquice. Faz parte do futebol. Faz parte do esporte. Eu acho que o torcedor do Atlético, talvez, em alguns momentos pudesse entender um pouco mais de limitações, pudesse entender um pouco mais a realidade do clube e pensar de maneira um pouco mais cautelosa como a diretoria pensa. Acho que sim. Mas acho que também a diretoria, ela carece de ter um diálogo maior. Muita coisa que está aqui, talvez o torcedor não sabia. Então não adianta você cobrar do torcedor se a diretoria não tem essa conversa. Beleza, Petralha? Tamo junto? Lembramos que com nossa forma de gestão, estamos entre os primeiros do ranking da CBF e da Comembol. Verdade. Construímos a melhor infraestrutura patrimonial da América do Sul. Não temos dívidas e temos um futuro promissor e brilhante pela frente. Mas aí entra em algo que o Furlan fala muito. Não adianta você vender futuro se você não tem presente. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu concordo 100% que o Petralha, ele deveria, assim, resolver tudo da questão da Arena da Baixada antes de aumentar o patamar de investimento do Atlético. Acho que essa cautela faz bem para a saúde financeira do clube. Mas também ficar vendendo o futuro, ficar fendendo o futuro, ficar fendendo o futuro sem presente ou com o presente abaixo do que se foi falado, eu não sei se é o caso. Eu acho que o Atlético tem que ter muito orgulho do presente dele. Eu acho que o Atlético tem que ter orgulho das conquistas da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Só que o que a gente busca hoje é que o Atlético não deixe a peteca cair. Alcançar esse nível de conquistar títulos, brigar por títulos, chegar em final de Libertadores, é gigantesco. Mas deixando a peteca cair, voltando a se orgulhar com vagas e tudo mais, eu não acho que seja o caso. Deixamos claro que o cap bateu no teto. Pelas razões claras e objetivas, precisamos nos tornar em safra com a entrada de capital para fazermos frente aos clubes considerados gigantes do nosso futebol e aqueles que já se transformaram e estão se estruturando muito rapidamente. É uma mudança de discurso considerável do Petralha em relação a todo o processo de safra no Brasil. Já começa a admitir e falar de maneira muito mais humilde que o Atlético precisa virar safra e reconhece a safra dos outros, mas mais do que isso. Eu acho que a entrada da safra para o aumento de investimento é fundamental, mas eu acho que fica uma sensação que o Atlético poderia ter feito mais no cenário que tem hoje. Feito mais na questão de um projeto esportivo, feito mais na questão de gestão, de como o time quer jogar, de escolher melhores treinadores. Eu acho que isso, esse background do futebol, é algo que o Atlético deixou de entregar e que poderia estar sendo totalmente influente na construção dos resultados que o Atlético tem na temporada. Mas beleza, concordo. Quanto mais entrar dinheiro a partir do investimento externo, mais o Atlético vai ter capacidade de competir, isso não tem muita dúvida. Tomei a liberdade de escrever esse texto longo e cansativo porque não temos dado entrevistas e nem nos pronunciado com o que pensamos ultimamente. Um forte abraço. Cara, nem uma grande novidade também, né? Assim, o que o Petralha traz é que existia uma situação na Arena da Baixada muito clara que precisava ser resolvida. O Atlético realmente gasta 117 milhões, que não é um valor qualquer, para tentar resolver essas burocracias, para tentar resolver essas pendências. E agora ele mesmo fala, estamos tranquilos. Estar tranquilo não significa que o Atlético vai sair gastando uma fortuna em reforços e vai mudar totalmente o perfil do elenco. O perfil do elenco do Atlético vai ser o mesmo até no momento que a SAF chegar, que o investimento externo chegar. Eu acho que, no final das contas, o Petralha traz um chá de realidade importante, ainda mais no momento de janela. E acho que também é um sinal para a gente apoiar mais o time que está aí, porque é um time bem a cara do cap, é um time bem o perfil do cap. O Atlético montou o time que ele sempre sonhou. Jogadores que estão ali para serem desenvolvidos, jogadores que estão ali para dar um suporte. Mas acho que, como ele mesmo fala, é um investimento que faz um time forte o suficiente. Só que agora eu acho que o Petralha tem uma questão para responder. Como está o processo da SAF? Não adianta a gente apurar. Quem tem que vir falar é o próprio presidente Petralha. Eu sei que várias das negociações são sigilosas. Mas o que o Atlético está fazendo para vender a SAF? Qual é a estratégia? Qual é o perfil que o Atlético quer de investidor? Qual é o perfil que o Atlético quer? Quer fundo de investimento? Quer uma persona mais bem definida, como, por exemplo, o Botafogo tem o John Texto, o Cruzeiro tem o Pedrinho? Eu acho que o cenário de SAF está ainda muito obscuro em relação às ambições e ao que o Atlético deseja nesse cenário. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Um breve react da nota do Petralha, mas acho que precisava trazer aqui. Não tinha jeito.